Até mais. Obrigada, Moisés Stuker. Volto com você daqui a pouquinho, porque agora eu já estou voltando para o sul do estado. O Juno está lá e vai contar para a gente que um vazamento de gás metano está sendo investigado por técnicos da SC Gás e também do gasoduto Brasil, Bolívia, que fica em Tubarão, no sul do estado. O Juno tem todas as informações sobre o vazamento. Fala, Juno César, que sério esse assunto, hein? Exatamente, Marcia. Muito sério, chama a atenção, algo interessante e algo que não é tão comum assim, né? O pessoal da Tubarão Saneamento, que trabalha na questão do esgoto ali do município de Tubarão, né? Estava fazendo algumas perfurações, trabalhando normalmente na questão de incluir o esgoto aí no município, trabalhando na questão do esgoto do município. Fizeram uma perfuração que chegou a cerca de 32 metros, essa perfuração, né? Até que quando chegaram nesse local aí, a mais de 30 metros abaixo da terra, acabaram encontrando um bolsão e desse bolsão, água foi expulsada aí. Uma água que chegou a jorrar 7 metros de altura, 7 metros pra cima. A água ficou jorrando, pra se ter uma ideia, por mais de duas horas, até finalmente parar. Parando essa água, o pessoal entendeu que tinha algo estranho, desceu pra conferir o que estava acontecendo e encontraram, de fato, a presença de gás metano. O que que eles fizeram, então? Colocaram em cima aí uma tampa de concreto com alguns furos, né? Pra que trouxesse segurança pro pessoal que passasse por ali, pra que não explodisse, na verdade, né? E esse gás metano aí, vale lembrar, que ele é um gás utilizado que pode se transformar em energia, né? Então, claro que isso chamou a atenção dos órgãos ambientais, da Prefeitura do município de Tubarão, o pessoal da SC Gás, enfim, uma grande força tarefa, então, foi organizada pro pessoal dar uma passada por lá e começar a pesquisar, entender a respeito desse assunto e ver o que que eles vão fazer por esse local. Esse local que fica no bairro Oficinas, um local muito movimentado ali da região do município de Tubarão. Claro, continuamos acompanhando esse assunto. Com certeza. Obrigada por enquanto, volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí do sul do estado.